Música Equipa sucesso, candidato a presidente da república, Francisco Guterres Luolo, considera CNE, la imparcial, tamba rússica, equipa a candidato a presidente da república, Zé Ramos Horta, Viola, Regres, Campanha. Música Equipa sucesso, candidato a presidente da república, Francisco Guterres Luolo, ato a protesta, li rússica, conferência da imprensa e recebe a luz clarita, baira formosa dili, sexta semana nem. Porta voz, equipa sucesso, candidato a presidente da república, o nome sorteio Ruan e Hateten, CNE, na entidade pública, nebe supervisiona a eleição presidencial, atulao tui regras. Equipa sucesso, Francisco Guterres Luolo, questiona a instituição pública, Sir Celuc, nebe envolve a monitorização a campanha presidente, tamba rússica, autoridade e imparcialidade, rodejúsi candidatos de Ramos Horta, no partido CRT, viola regra estadunian. Corseic, dia 7 de abril de 2022, Ihatsabe, instituição pública, Sirá, nebe responsável, atuhalo supervisão, no monitorização, e a período campanha, Nian, hotu-hotu silêncio, hotu-hotu nonok, nono la exerce, sirnia canar, tuir, lei, nono regulamento, nebe maca vigora, iha itania nação. CNE, no dar entidade, público, nebe maca, lei, fo poder, ba ni atuhalo, supervisão, ba eleição, presidencial, niha processo tomak, cata, prosessu serne, tenga halau tuir lei, niha nonok, hare, candidatu balu, ho ni equipa sucesu, viola dadau, lei eleitoral, nihan. Tuir vale, itania polisia nasional timor-leste, nebe maca nu dar, autoridade, público, ida, ho ni e dever, atu, garante, cumprimento, ba, regras, sira, estado, hatu, rona, nemos, lahalau, niña, função, tuir, canar, nebe maca, niha. Equipa sucesu, candidato presidente república, Francisco Guterres Loulamos, hatu, ona carta, protesta, ba, cene, ialorongualu, fulangne, conaba violação, regras, campanha, si candidato presidente república, honúmer sorteo, idam. Lei número 4, 2017, 23 de fevereiro, nebe, aprova alteração da lima, ba, lei número 7, 2006, 28 de dezembro, conaba lei eleitoral, presidente da república, conaba princípios, campanha eleitoral, nebe, Arthur, e artigo 28, a linha 2, cateta, en catac, cene, verifica, respeito, ba, princípio, sira, aplica, o siloron, momento, determina, data, eleição, nomos, adota, medida, sira, nebe, garante, cumprimento, no, desenvolvimento, pacífico, campanha eleitoral, decreto, governo, número 3, 2022, 10 de janeiro, anessa, alteração, da HULUC, ba, decreto, governo, número 5, 2017, 27 de fevereiro, conaba, regula, campanha, no propaganda eleitoral, atur, iha artigo 11, katak, propaganda eleitoral, beleh halau, o akontece, ho situku walu dader, to tukunen, ho balun, lorokraik, antesne, iha lorong hitu, flangne, ekipa kandidatu, presidenit republika, Juzera Muzorta, nebe halau, kampanye, tok kalan, iha posto administrativa, Cabe, munisipu hermeran, kampanye, lison presidencial, basingguna volta, hau iha lorong ruha, no seremata, iha lorong sanur singnen, flangne, tira orari husisene, i lison seguna volta, sihalau iha lorong sanur singsia, flangne, jasin tefuka, zemen.